O que acontece na prática é a resolução 35 do CNJ, que regulamentou essa lei 11.441 de 2007, que estabeleceu a possibilidade de lavratura de inventários, partilhas, separação e divórcio em cartório, possibilitou o reconhecimento da união estável por escritura pública. Isso é talvez uma grande diferença, porque pelo casamento eu não consigo reconhecer o casamento numa escritura pública, eu consigo só reconhecer uma união estável. Mas é curioso, porque a maioria dos casos que nós reconhecemos a união estável, pelos herdeiros necessários, acabam estabelecendo a ameação para o companheiro supérsico, e aí fica mais que uma, é quase que por ser um direito patrimonial disponível, quase que uma negociação e um acerto entre eles. Então, acho que isso é um ponto que difere um pouquinho do casamento, porque se fosse o casamento, não haveria esse tipo de discussão. Outro ponto que eu acho interessante, também que dá uma pequena diferença, é que para o casamento e estabelecimento do estatuto patrimonial, é necessária a feitura prévia de um pacto antinupcial. Ou seja, se está estabelecido o regime híbrido ou diferente, é lavrado um pacto antinupcial, no qual ele é acostado no procedimento habilitatório, no registro civil das pessoas naturais. Uma discussão muito grande, que não tem definição ainda, nem nas corrigidorias e nem nos tribunais estaduais, nem do STJ, é o aproveitamento da escritura pública de união estável. Explico bem rapidinho. Faço uma união estável e estabeleço separação convencional de bens. Passou-se um determinado período, vou deflagrar o procedimento de habilitação. Eu atendi a forma estabelecida pelo Código Civil, que é pacto antinupcial. Desculpa, escritura pública, para estabelecimento de regime de bens. Eu quero aproveitar essa escritura pública de união estável para o pacto antinupcial no casamento e aproveitar o regime de bens. Isso é muito discutível. Então, eles falam, ah, não, você tem que fazer um pacto antinupcial puro e simples. E que eu acho que não concordo com isso, que isso onera as pessoas e poderia, sim, ser um pacto antinupcial. Agora, de diferença mesmo, essa questão de herdeiro e o resto, fins sucessórios, já está praticamente igual. A questão de dissolução hoje é no tabelionato de notas. Chegam os companheiros ou companheiras para efetuar a dissolução, eu tenho que perguntar, tem filhos menores? Tem filhos incapazes? Você vai falar, tem. Eu não posso fazer, porque já existem decisões dizendo, olha, a dissolução de união estável em tabelionato de notas, se houver filhos incapazes, deve ser judicializado. Ou seja, mais uma equiparação também com o divórcio, com o casamento, com a extinção do vínculo conjugal. Então, não tem mais diferença. Eu acho que é muito pouca, né?